oi meu povo bonito helena do mundo do estilo frame aqui pra vocês diretamente respondendo a pergunta que me fizeram falando helena fala não é perguntando acho que foi o francisco que fez quais regiões do brasil o estilo frame é mais conhecido né porque o brasil muito grande nosso brasil enorme comparado a outros países o brasil enorme então quais regiões do brasil o estilo frame é mais conhecido e tem uma aceitação melhor tem mais desenvolvimento mais construções tem mais obras então matando a dúvida vamos lá vamos começar pelo centro-oeste centro-oeste tem algumas obras sim mas é médio não é tipo assim a super aquecido nem nada existem obras aceitação é boa as pessoas aceitam tá então é um sistema que se você oferecer as pessoas não vão ter muita dificuldade mas é um mercado que não está tão ativo tá sudeste também é um mercado que tem aceitação boa tá certo principalmente interior de são paulo gente tem o seu paulo estilo frame bomba bomba mesmo é moda eu não sei porque cargas d'água mas o pessoal do interior de são paulo ama estilo frame é num dia vou descobrir pra fazer algo a casa de alto padrão ainda é impressionante acho que por causa da sustentabilidade o pessoal mais alto padrão gosta de ser um negócio meio vegano né é vegano é o povo que não come carne não come leite essas coisas então pessoal alternativa então bomba no interior de São Paulo fico impressionado como tem muita obra lá tá sul cara no sul bomba bomba muito no sul tem obra para tudo quanto é lado tem tudo quanto é tipo de obra eles fazem muita muita obra mesmo eu vejo eles fazendo e ativamente toda hora a gente dá preço faz cotação porque eu sei disso que eu tô falando tá só para você entender eu faço mais de 100 orçamentos aqui na empresa por mês então eu sei pelas regiões que chegam as coisas que chegam né foi muita coisa que a gente vê e a gente tá região norte nordeste vamos lá norte tem muito muito pouco gente eu já vi muita pouca coisa eu não conheço muitas obras de estilo frame no norte e aceitação não é tão boa assim tá o pessoal que ainda tá um pouco mais rígido e nordeste o pessoal tá muito as portas abertas isso achei legal eles estão escutando falar do sistema se você oferecer eles aceitam e eu tô vendo eles começaram a crescer é um ponto baixo frio né frio mas eu vejo tendência de crescimento rápido eu vejo daqui daqui a pouco no nordeste o pessoal tá bombando nas horas de estilo frame facilmente e você sabe porque essa parte eu vou falar que eu acho legal no mesmo jeito que o sul é muito frio o nordeste é muito quente e o estilo frame tem excelentes características termo acústico e aí é engraçado né que o pessoal né o povo vendo uma diferença que antigamente não se notava tanto e não se valorizava tanto hoje em dia está se valorizando muito mais e são as pessoas dessas regiões que sentem mais a variação climática né e os problemas as patologias que uma obra pode ter por causa da variação climática então acho que é por isso até que eles estão mais abertos por isso que eu falo sempre eu amo desempenho térmico mais do que desempenho acústico no IFES eu acho que é muito legal desempenho térmico é muito importante luz não tá barato hoje em dia no brasil tá eu não sei vocês mas eu acho pelo menos que não tá barata e algo que pode economizar você pode economizar na sua obra uma economia a longo prazo entendeu vai ser o resto da sua vida se pagando menos conta de luz é isso aí se você concorda ou discorda comigo deixa aqui embaixo se tem alguma cidade que você diz que tá bombando eu não sei me conta porque eu gosto de saber quando o estilo frame tá bombando eu amo estilo frame eu quero chifrar no brasil todo 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 e esse é uma oportunidade para você ver quais mercados você pode trabalhar que onde tem poucas pessoas que o mercado virgem explorado que você vai chegar lá vai encontrar um pouco de dificuldade vai mas todo mercado virgem explorado cara é um mar infinito que não tem limite e não tem limite é maravilhoso não tem limite e eu quero todo mundo vendendo e construindo com estilo frame quero 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 sonho da minha vida ficou a dica regiões aquecidas não era aquecida de calor tá só pra vocês entenderem mas eu dei uma palhinha de temperatura né péssima piada se inscreva curte ficou alguma dúvida quer me falar de alguma cidade alguma região que você sabe que tá bombando ou então que vai falar que eu falei uma besteira que não tem problema manda bota bota aqui embaixo bota bota que eu tô esperando tchau tchau